Galera, estamos indo ali buscar mais um prêmio este ano, buscar mais um troféu, vou fazer esses stories aqui, mas a gente não pode postar, mas o dia eu posto, que dia que é mesmo? 2 ou 4 de janeiro, é certo mesmo, 2 ou 4 de janeiro, e hoje é 15 de dezembro, enfim, estamos indo gravar melhores do ano, estamos aqui descrevendo o look dele, já ganhamos, lógico, e se você está vendo esse vídeo e nós não ganhou, vamos fazer cara de taxa, eu vou fingir que eu ganhei igual, nós pegamos algum troféu lá, continuando, eu vou descrever para vocês o look de Rodolfo, começando pela calça que hoje está mais justa que Deus, mais justa que Deus, olha ali, pera, cadê? Olha o sapatinho dele, gente, tem 5 dedos de canela de fora, e a meia é? Mostra o sol lá vermelho, senão não vale não, ó, é só para mostrar a meia, arrasou bonita, e a meia? Missile Cat, animal Prince, eu não sei aqui no Brasil, caríssima, caríssima, eu não sei aqui no Brasil, mas na Irlanda do Norte é ido, na Irlanda do Norte é ido, bom, realmente muitos cientistas que estão nos deixando muito felizes e contentes, e surpresos por tudo que a gente vem fazendo ao longo da nossa carreira, a gente sempre buscou, desculpa, meu povo, já estamos aqui pleníssimos, gente, a Angélica está sentada na minha frente, aqui na casa, eu estou fingindo costume, tá? Mas olha, insuportável, a próxima categoria é a outra, é romântico, em achar que ele pode não desistir, mas na Irlanda do Norte, tem um sentadão, riqueza pura, gente, tem que ser, ele conversa, é um sentadão, e um sentadão, riqueza pura, gente, tem que ser, ele conversa, não sei lá, não sei lá, não sei lá, e um sentadão, A CIDADE NO BRASIL